É voar que se sente livre e feliz e é assim que volta a dar o seu melhor para nos arrebatar Luísa Mourinho 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 Se inscreva no canal. 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 Eu nem tenho palavras para isto, juro-te. Luís, a única coisa que eu quero dizer é lá em casa, é que o Luís também merece ganhar, mas o Luís merece ganhar. Por isso votem, votem, que ganho melhor, que ganho mais votado, mas votem no Luís, votem no Luís porque este momento foi inacreditável, foi inacreditável. Foi tudo o que uma performance precisa de ter e muito mais ainda, que é deixar-nos completamente agarrados. Ele é completamente magnético, ele entregou-se, tem uma técnica brutal, tem um risco gigante. O nosso coração ficou na boca 50 vezes, a escolha da música foi perfeita. É isto, não há palavras para descrever, tu és um artista incrível. Obrigado. Muitos votos, por favor, votem lá em casa. Eu estou, mais uma vez, totalmente rendida àquilo que tu fazes, àquilo que tu és. Parabéns. Muito obrigado, fico muito feliz. É a última atuação da noite, os últimos podem ser os primeiros, Pedro. Olha, antes de mais, que gala e fechámos com chave de ouro, ó Luís. Luís, eu disse-te, tu tens mais truques na manga e tinhas. E o que eu gostei, o que eu gostei nesta tua atuação, para mim, nestes anos todos, foi das atuações mais bem conseguidas. Porque o crescendo, o criar tensão no início, o não ter pressa, utilizar a música, utilizar o corpo para contar a história. Mas um crescendo, pá, tu tinhas confiança, tu sabias a construção, o número redondo que começa e acaba, tem princípio, meio e fim. E toda a tensão, a maneira como nós estamos contigo, estava toda a gente, ninguém respirava, estava aqui uma pessoa desmaiou aqui ao meu lado. Estávamos todos a viver contigo, a viver a tua emoção. É pá, foi das atuações de circo mais bonitas que tivemos. A sério, é o último, se calhar já está toda a gente a dormir, não sei, mas quem está acordado que vote no Luís. Duas vezes. Duas vezes, que é para compensar os que estão a... Obrigado, Cuca, obrigado. Para compensar-os. Foi uma maneira incrível de encerrar as atuações nesta edição do Got Talent. E tu, olha, mais uma vez, Luís. Muito obrigado. É uma velha de pé. Por parte do Tochas, de facto, fica esta sensação de que é a última atuação e que pode não recolher de casa o mesmo número de votos por isso. Por isso, aí em casa, este foi o momento do Luís e não deixo de valorizá-lo, votando nele, se acha que ele merece ganhar esta edição do Got Talent Portugal. Manuel, obrigada. Os Oscar. É, eu digo, se acha que o Luís podia ganhar o Got Talent Portugal? Olha, agora já me deixaram na mão, vês? Agora já não disseram, ah, não, não me engano as duas vezes. Manuel. Olá, Luís. Olha, esta foi, de facto, e para mim, os ingleses têm uma expressão idiomática que diz, the last but not the least. Exatamente. Tu és o caso emblemático desse tipo de afirmação. De facto, tu foste à atuação da noite. É pá, a atmosfera, o tema musical absolutamente brilhante, a forma como tu geriste os tempos da música com a tua atuação, o risco que assumiste. É pá, isto foi, isto só é possível no Got Talent Portugal. Não é possível ver isto em mal lado nenhum, só aqui é que aparecem artistas desta categoria com este talento. É pá, isto foi inacreditável e eu faço, das palavras dos meus colegas de júri, as mesmas palavras, votem, votem, votem. Este homem tem que ganhar o Got Talent Portugal deste ano. E agora, quem é que tens cá contigo, Luís, aqui na poteia, que estou a ver ali? A minha mãe, a minha mulher e a minha amiga. Bem-vindas, bem-vindas. Que assistiram também emocionadas e a temer pela vida dele também, por vezes, não é? Pois claro. Olha, como é que tem sido para ti esta experiência, ser agraciado desta forma, não é? Para mim é uma honra estar na final da guerra. O Got Talent Portugal, com grandes artistas, e eu estava muito apreensivo a respeito do meu número, de conseguir delegar uma parte mais sentimental em cima dele, além de só truque. Sim, porque, aliás, esta é uma preocupação tua, mas tu, de facto, quem o vê trabalhar à tarde, vê a organização dele, a contagem matemática dos tempos, não é? E depois há todo este lado que é trazer a emoção, não ser ultrapassado por isso. Sim, conseguir segurar o emocional na hora da apresentação, para mim, está sendo o maior desafio. Luís foi a última atuação desta edição do Got Talent Portugal, no que toca às atuações dos nossos finalistas, mas pode ser a primeira. Depende de si. Se acha que ele é o vencedor desta edição, 760, 10, 20, 10. É este o número que não pode deixar de marcar. Se quiser que o Luís vença o Got Talent Portugal, ele está a contar consigo, com os seus votos, 760, 10, 20, 10. Estou cá a ligar Luís Amorim, incrível. Uau, a segunda é, então, um grandudinho. Obrigado.